Só salvinho rapaziada, salve salve, começando mais vídeozões do canal Chegue de FM Vlog Galera, hoje eu tô muito feliz que hoje vamos buscar a 1618, finalmente ficou pronto Demorou muito pro barro ficar pronto, um serviço que era pra uma semana O cara falou que ia me entregar em 8 dias, demorou 2 meses, demorou bastante Eu comecei até a gravar um vídeo aí rapaziada, eu nem cheguei a soltar no canal Nunca fui lá ver o caminhão, só que eu fiquei com tanta raiva do caminhão ter demorado Eu cheguei lá, o caminhão tinha um mês que tava do mesmo jeito, no local que eu deixei o caminhão tava É por isso que eu nem soltei no canal não E hoje vou lá buscar o caminhão pra mostrar pra vocês como que o baú ficou, como que ficou top Pelo menos parece nas fotos que mandou, o baú ficou bom, agora vamos ver pessoalmente lá Como vai ter ficado e vou lá buscar o 1618 Galera que não é inscrito no canal, já se inscreve aí, já deixa aquele likeão pra fortalecer nós Quem não me segue lá nas redes sociais, no Instagram, que eu trocar aquela ideia comigo, segue lá O Elton Sheik, GFM035, pra ficar tudo, por dentro de tudo que rola lá no meu Instagram, rapaziada Então fechou galera, então, tamino, buscar a 1618 Hoje deu certo, buscar ela, começar a mexer nela Falou rapaziada, tamo junto demais Aí galera, o 1618 tá até abandonado aqui O baú ficou bom pelo jeito, né Vou calafetar nele, trocou a coluna, trocou a lateral, trocou o teto O bichão tá abandonado Estão acabando aqui de mexer nele aqui Deu acabar de arrumar ele todo Acabar de arrumar o eixo dele dianteiro Aí eu vou lavar ele, dar um grauzão nele, dar uma lavada boa Dar um talentão mesmo pra Poder ficar filé, né Vou ver se eu pinto as rodas de prata Pra levar pra ele Aí eu vou Acabando aqui, ver o que que vai dar Olha lá como é que ela vai ficando lá Outro caminhão do lado dele ali Não vai dar pra ver direito, mas Eu vou ir filmando ali pra vocês E aí galera O bauzão lá vai ficando pronto Em vista do que tava Ela tava toda amarrotada Aí ela vai rejeitando, galera Pé tão novo Fé em Deus, hoje ele sai daqui Tão emendado ali, mas tá ficando bom Lateral desamassou toda E vai ficando bom Aí rapaziada Como ficou o balde do 16-18 Tô dentro dele aqui Trocou o teto todo Desamassou a lateral Trocou as travessas Tá pronto pra trabalhar agora o caminhão Graças a Deus Trocou essa coluna aqui Só assim que não Que ficou faltando uma pecinha aqui Pra ficar igual desse lado aqui Tampadinho Mas tá bom Dá pra ir trabalhando Vou ver se lá em casa tem umas ribas Pra me colocar aqui E agora é só trabalhar Tá filmando pra vocês por fora aí também Como que ficou Ficou filézão O caminhãozão ficou top Deus abençoe que vai dar tudo certo agora Começar a rodar Eu acho que eu vou dar umas caçambadas nesse caminhão Vamos ver como é que vai ser Vamos ver como é que vai ser o moído aí Ali tem uma emenda ali Acho que fez também Tomara que não tenha vazado Vou filmar pra vocês lá de fora Aí galerinha Bolzão finalizado Vou ver se eu jogo um Removedor de tinta pra tirar esses amarelos aí Vou dar uma lavada ali bacana Depois que eu tirei do moleiro Uma bala ficou filé viu Em vista do que tava Essa chiap que eu achei que ia aproveitar Tirou uma rotada de tudo Os pneuzinhos da tração dele tá tudo filé O truque também tá bom mas é liso Modelista mas tem borracha ainda Dá pra rodar Jogo a tinta nessa caixa de cozinha dele aqui Tomicão dele A cabine tá toda pintada Mas só não pintaram o para-choque aqui O para-choque aqui não pintaram não Aí desamassar ele Pintar que não tava incluso Pintar ele Tá bem sujo O tetinho ficou filé Ficou bom pra caramba Não tá empenado nem nada Certinho o baú Vê do lado de cá Certinho também a lateral Ficou filézinho ele Levo ele embora Dá uma lavada bacana nele Dá um grau Levo ele pro moleiro Levo ele pro moleiro Pra começar a mexer na frente dele O balanço dele tá Deitado ali Ver se dá uma levantadinha nessa Do truque aqui pelo menos Pra ficar filézinho E ajeitando aos poucos né rapaziada A entrega é pro dono dele Lembrando que o caminhão não é meu não O balanço Chegamos a conversar pra negociar Mas Truque eu acho que infelizmente Não vai dar pra mim não Vou ter um serviço pra truque Ele já chegou até Meio que conversar comigo Futuramente Quem sabe pegar esse caminhão Por enquanto não dá E vamos Ajeitando Esse trem tem pra ajeitar aí Pra Com ele pra trabalhar Esperar o rapaz aqui Pra acertar com ele Esse balanço ficou 7 mil pra arrumar Ele trocou Teto todo Todas as travessas do teto Desempenou a lateral Trocou a coluna da frente Mexeu nele todo Vocês viram como o balanço tava destruído O único trem de serviço é você Só não você não demora Demorou muito Tem que era pra Uma semana No máximo 10 dias Demorou 2 meses e 10 dias Mas ficou filé Agora vamos ver se não vai vazar Quando chover Tomara que não Aí tá joinha aí O calibre dele é o 1618 Aí é máquina Sonho de muitos Inclusive meu Vou aguardar aqui Vou aguardar aqui o rapaz Chegar aqui Pra levar ele embora E aí galerinha Hoje é dia de levar o bichão embora Finalmente Rastreadorzinho aqui Fazendo um anelo aqui O aparelhão do bicho Você tá doido 1618 é pressão Guardar ele no morelo lá Levar ele pra um mar Mexer umas coisinhas nele Vou até pra rodar Vamos acelerar Bora pra casa E é isso aí rapaziadinho Indo embora Em busca do QTH de sossego Graças a Deus Pegamos o caminhão O caminhão agora tá na mão Daquele talentão nele Daquela lavada Aquele grau Vou fazendo os vídeos dele E vou soltando pra vocês E é isso aí rapaziada Obrigado a toda rapaziada Que tá acompanhando os vídeos Tá acompanhando até o final Galera que tá deixando o like Aí tamo junto Fechou? Tamo arrochando aqui A bico dona aqui Positiva E é isso aí rapaziada Tamo junto Aquele abraço a todos É nóis Valeu E é isso aí E é isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri